14 bezerros foram encontrados mortos na zona rural de Perdigão e o dono dos animais acredita que eles foram envenenados. Vamos conferir. Neste vídeo o dono da fazenda registra a cena que ele se deparou quando chegou à propriedade na manhã da última quarta-feira. Envenenar todo o meu gado. Todo. O ser humano tem capacidade de fazer. 14 animais foram encontrados mortos. Os bezerros tinham um ano e dois meses de vida. Não existe motivo para você matar, envenenar uma criação e não é por financeiro, não é por nada disso. Porque nem tudo nessa vida é dinheiro. Mas o que fizeram foi muita sacanagem. O prejuízo é de mais de 35 mil reais. Só peço justiça, mais nada. E espero que isso aconteça. É, tomara, né? Porque é impressionante. A gente viu um resto de ração ali no coxo, investigar, fazer uma análise para saber se, de repente, foi algo colocado na ração. Se tinha algum material, às vezes, também, não sei lá para onde os animais estavam pastando. De repente, uma embalagem, alguma coisa assim. Isso tem que ser investigado. Agora, se alguém fez isso, de fato...